É isso, papai, vem? Ah, vai... Mas não, cara! Por que por isso aqui no teste, porra? Fá! Cadê meu grifo? Cadê meu grifo? Gente, vai tomar no quê? Tô vindo podcast, casaco de pele e de gosto Ó, eu tô aqui, não me mata, porra Tô com a minha filha, não me mata Caralho, gente, matou o quê? Não me mata o boite não, velho Ó, rancou o tempo Eu liguei pro meu plug, ele plugou versado Os amigos da gangue só precisam acolhar Jacarela me apolo, me deixa mais sal Garotas na minha cola, aumenta o boite Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Me deixa tão chique, seus manos são cus Só que eu consigo ouvir a palapa no bloc G18 no meu centro da Lui Ela caiu no seu bloco Mais um, mais um, mais um, mais um Um tiro, um tiro Nil B2 Nil B3 Pá, 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 pá Pá, 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 pá O que eu tivesse? É ele mesmo, porra!